Olá meus alunos, hoje estamos aqui com o Direito Penal STJ pela M&M Mapas e Memorização. Hoje o tema Direito Penal vamos estudar Informativo 625, 626 e Informativo 627, todos do STJ. Vamos para o julgado destes informativos. Teminha Direito Penal, o que o STJ decidiu no Informativo 625, pessoal? Então, homicídio, homicídio, motivo torpe, é uma qualificadora subjetiva, é motivo torpe, é subjetivo, pessoal. Feminicídio é objetivo, é uma qualificadora objetiva. Logo, pessoal, acumulação entre um e outro, acumulação entre um e outro, não configura bis e idem, ou seja, ausente bis e idem, tá? Acumulação ali de qualificadoras objetivas com subjetivas, tranquila a tese aí, mais uma vez, afirmada pelo STJ, não configura bis e idem. Próximo julgado, pessoal, próximo julgado, crime ambiental, crime ambiental, tá? O táxi celebrado em sede de crime ambiental não impede, pessoal, não impede o processo penal, independência de instâncias, tá? Administrativa e penal, a independência da instância administrativa e instância penal. Próximo julgado, pessoal, já no Informativo 626. Abolicio crimes, pessoal, ocorreu abolicio crimes com a causa de aumento, com a causa de aumento que incidia sob arma branca. O indivíduo praticar ali um roubo, um roubo, pessoal, utilizando a arma branca. Então você tinha uma causa de aumento que abrangia tanto a arma de fogo quanto a arma branca, tá? Essa causa de aumento sofreu abolicio crimes, ou seja, você não vai mais ter a incidência dessa causa de aumento em diversos roubos aí, de indivíduos que inclusive já foram condenados e estão executando a pena, a abolicio crimes vai beneficiá-los, ok? Com base na lei 13.654, que é a lei que introduziu ali, na verdade, ela restringiu o conceito de arma de fogo para incidir causa de aumento, o conceito de arma para incidir causa de aumento, somente a arma de fogo, pessoal. Próximo julgado, próximo julgado, crime contra a ordem tributária, crime contra a ordem tributária, o início da ação, pessoal, o início da ação, tá? O início da ação, basta ali, para você ter o início da ação penal, a constituição do crédito tributário, a constituição do crédito tributário, ok? Súmula vinculante 24. Então você vai iniciar uma ação contra determinado indivíduo por um crime contra a ordem tributária, basta você ter a constituição do crédito tributário, súmula vinculante 24. Pessoal, é desnecessário, é desnecessário a juntada integral do procedimento administrativo fiscal, perfeito? Bom, esses foram os julgados relevantes ao tema direito penal. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo.